O menino vive me perguntando por que a mulherada demora tanto pra sair de casa e ainda chega atrasada? Pois eu vou entregar! Essa é a larga, essa é a pouca, essa é a longa, essa é a indiana, sapatilha, chinesinha, vestidinho, corpetinho, baby look, ou macaquinho, bocacino, cigarrete, pantalona, salotete, sandalinha, salto alto, escarpão, bonequinha, ufa! E no pé a melicinha! Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, na corra, quem me convidou!